A dificuldade que está a vida do Miguel sem o canabidiol e como ele tantos na nossa região. Se existe a prescrição médica, se é para ter o produto, por que ele não é fornecido aos pacientes? A história do Miguel já foi contada diversas vezes pela nossa reportagem. Essa é a quinta vez que voltamos à casa do garoto, porque a família continua precisando de ajuda. O jovem faz uso da medicação canabidiol há mais de três anos. Está novamente sem acesso ao remédio desde o ano passado, mesmo tendo ação judicial para garantir sem custo. Cada frasco custa em torno de dois mil reais. Desde quando você não consegue pegar a medicação do Miguel sem custo? Desde o dia 20 de dezembro de 2023. Eu vou lá dia sim, dia não, eu ligo, ele fala que não é para ir, que é para ficar ligando. E sempre a mesma resposta, processo de compra. E esse processo de compra nunca chega. E aí quando não tem essa medicação sem custo, vocês acabam comprando, gastando? Como que está a situação da família? É, sempre assim. Ou se a gente consegue alguma doação, ou então a gente faz rifa, cachorro-quente, pizza para vender, para a gente não deixar ele ficar sem a medicação. Miguel foi diagnosticado com autismo e epilepsia. Ele tem apenas 0,1% da visão. Com 11 anos, já sofreu quatro AVCs. Mas a medicação canabidiol controla as compulsões, é isso? Isso, o Miguel tem síndrome de Lennox e ela controla as epilepsias, né? Sem a medicação ele tem mais de 15 crises no dia. Não consegue ir para a escola, acaba se machucando. É, aí fica afastado. Ele fica, a maior parte, bem assim, afastado da escola sempre. Todos os dias, a mãe do Miguel liga no Departamento Regional de Saúde para se informar se pode buscar o remédio. Quando não é ela quem faz a ligação, o familiar ou amigo faz a vez. E nestes últimos meses, a resposta sempre foi negativa. A mãe dele me ligou, eu falei que não tinha chegado. Medicamento em falta. Durante nossa reportagem, realizamos mais uma ligação. E desta vez, a resposta foi outra. Ontem você ligou aqui para falar, né? A gente informou que chegaram as duas caixas e que pode vir retirada. Acompanhamos a família até a retirada do medicamento no Departamento Regional de Saúde. Alguns minutos depois do atendimento, para surpresa da família, dois frascos do medicamento canabidiol foram entregues. Era para eles entregar 12, eles deram um prazo até 8 de janeiro para estar entregando os outros 10 frascos do canabidiol. Mesmo assim, você continua precisando de ajuda, porque essa medicação só vai durar aí um mês e meio, é isso? É, agora em dezembro já termina, né? Aí janeiro, esperamos que dia 8 de janeiro chegue as outras 10 caixas. Tchau, tchau, tchau.